Oi, lindessa! Tudo bem com vocês, amores? No vídeo de hoje, trouxe uma marca babadeira. Pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu andei indo na 25, fui a loucuras, porque eu vou naquele lugar e quero trazer a 25 inteira pra casa, né? Encontrei a, inclusive, tão famosa base reboco da Miss Lari. Vou tentar fazer uma make, aqui improvisar, só usando o produtinho da Miss Lari. E eu quero ver como que vai reagir os produtos na minha pele. Vou testar junto com vocês agora, ao vivo e a cores. Então vem comigo! Eu tô sem nada na pele, inclusive na sobrancelha também. Vou começar pela sobrancelha corrigindo, vou usar este daqui, que é na cor marrom médio. Não sei se vai dar certo, porque é a primeira vez que eu tô usando. Ouvi falar super bem dessa pastinha. Nossa, gente, ela é muito fluida. Olha, eu nunca usei pastinha, confesso. Eu sempre usava sombra, pra quem me acompanha aqui sabe que eu sempre usava sombra, né? Pra corrigir. Pasta eu tinha receio. Ah, a cor ficou boa. Gostei. Muito molinho. Hum, será que vai ficar a minha favorita do momento agora? E os produtinhos da Miss Lari lá na 25, gente? É muito baratinho, sério. Tô ansiosa pra ver já o resultado dessa make, como vai ficar. Terminei de corrigir aqui a minha sobrancelha. O que eu gostei da pasta é que... Ah, não, gente, vou fazer assim. Eu vou me maquiando aqui, e aí depois, no final do vídeo, eu dou minhas considerações finais do que eu achei de cada produto. Beleza? Vou usar esse corretivo aqui que eu encontrei lá. É o líquido. Ó, esse daqui é a cor 02. Vou fazer a correção que eu sempre faço o recorte. O corretivo, ele aparenta ser cobertura média. Não é de cobertura muito alta. Mas eu gostei. Vamos ver nas olheiras depois, né? Agora eu vou pegar o mesmo corretivo. Vou passar em toda a pálpebra pra deixar ela corrigida. Como eu não encontrei sombra específica, paletinha, lá na 25, então o que eu vou fazer? Vou fazer o côncavo com essa paleta aqui de contorno compacto, que eu vou usar na pele e também vou usar no olho. Vou usar esse daqui em gel também. Esse daqui eu já conhecia e eu amo esse delineador. E é fosco. Eu gosto de delineador fosco, então eu vou fazer um delineador bem... Em Winer House. Brincadeira. Mas eu vou fazer com um delineado de respeito, tá? Vou fazer o outro lado. Vou aplicar o cílios por x e já volto. Voltei com cílios aplicados, ó. E delineado feito. Tá um pouquinho branco a raiz. Tá secando a cola ainda. Então, vamos lá. Vou passar um momento mais esperado. Essa base. Reboco. Tá escrito aqui, ó. Alta cobertura, ácido hialurônico, efeito aveludado, poros invisíveis, livre de óleo e hidratante. Perfeita, né? Agora vamos ver na pele. A minha cor é a 02. Já gostei do aplicador dela, porque dá pra dosar bem a quantidade. Ela tem ácido hialurônico. Então, além de tampar nossas imperfeições, ela vai estar tratando a nossa pele e hidratando ao mesmo tempo. O cheiro dela é muito gostoso. Agora eu vou iluminar a minha pele com aquele corretivo que eu usei na pálpebra. Da cor 02. Tô gostando. Olha... Não, não vou nem falar nada. Minhas considerações finais, vocês têm que assistir até o final. Pra saber o que eu tô achando. Agora, vou pegar a paletinha, né, que eu usei nos olhos. Essa parte mais clara pra selar o corretivo e a base. Agora eu vou espalhar com o pincel esse pó. Terminei de selar a minha pele. O mesmo que eu usei nos olhos, eu vou usar pra contorno. Ele é contorno, né, mas eu usei nos olhos. Vou devolver a sombra no meu rosto. De blush, gente, eu não encontrei nada. Com certeza a marca deve ter, mas é que eu realmente não encontrei lá na região que eu fui, da 25. Então eu vou passar o iluminador e o blush e já volto. Agora, a parte de baixo, né, que eu não fiz ainda. Eu vou pegar o mesmo contorno que eu tô fazendo como sombra. Já finalizei com o rímel e agora vou fazer a parte final, que é o batom. A cor desse, gente, eu não tô achando... Nossa, eu não tô achando a cor desse batom. Mas é essa cor aqui, ó. Maravilhosa, viu? Caso eu encontrar, eu coloco aqui embaixo, tá? Pra vocês. Make finalizada. Eu confesso que eu estou chocada com o resultado, porque só usei Mislar e Mislar é uma marca super baratinha. Tô apaixonada. Vamos pras considerações finais? O que eu achei de cada produto? Então vamos lá. Primeiro que eu usei, né, que foi o gelzinho. Confesso que no início eu achei que ia ficar a cor, assim, não muito adequada no meu tom de cabelo, né? Meu, perfeito. Consegui fazer o degradê aqui do início, que eu nunca consegui fazer. Porque eu usava sombra, né? E ficou maravilhoso. E a fixação, ele seca super rápido. Não tem perigo de você ficar sem sobrancelha no meio do rolê. Eu amei. Isso daqui vale super a pena. Depois, como sombra, usei tanto na pele quanto no olho. E eu achei que ficou incrível. É super pigmentado. Eu amei esse duo aqui de contorno compacto. E vocês puderam ver que eu usei aqui também na pele, né, pra iluminar e selar o corretivo. Então, esse daqui também vale super a pena. Agora, a base. Com certeza vou comprar mais. Se vocês não têm noção, não sei se vocês conseguem ver daí o acabamento. Eu não consigo ver meus poros, minhas imperfeições, espinha. A cobertura dela foi incrível. Muito, muito sequinha. Bem mate. Eu amei. Ele super se adaptou ao tom da minha pele. Cara, com certeza vai ficar de favorito. Eu vou usar muito essa reboco. E o bom é que ela tem ácido hialurônico. Então, tipo, tô real apaixonada. Então, recomendo essa daqui porque eu achei perfeita. Agora, sobre o corretivo. É o seguinte. Eu tenho muito olheira, tá? Então, ele não cobreu muito porque ele tem uma cobertura leve. Pra quem não tiver muito olheira, ele vai ser bom. Agora, pra como eu que tenho muita, ele deu uma iluminada, fez papel de iluminar assim. Só que cobertura ele não tem muita. Ele é meio ralinho. Mas, ele iluminou. Então, eu acho bacana. Como eu vi a Nina já falando, eu também concordo. Que eu acho que ele deve fazer tipo um corretivo no mesmo alinha do reboco, sabe? Então, saiu uma dica pra marca. Eu acho que vale super a pena apostar. Vocês entenderam, né? O que mais que eu usei? O batom... Ó, olha a cobertura. É lindo. Ele não craquela. Não incomoda. Porque tem aqueles batons que é tão seco que acaba incomodando, né? A boca. Olha que cor linda. O acabamento ficou incrível. Gente, sério. Eu tô apaixonada. O delineador, não tem nem o que falar, né? Ele é super pretão. É bem molinho. Na hora que ele seca, ele fica fosco, ó. O delineado ficou incrível. E todos os produtos eu amei mesmo. Eu super indico vocês comprarem. Realmente só o corretivo, que eu acho que não tem alta cobertura. Mas de resto, eu tô apaixonada e com certeza vou usar mais vezes. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado, assim como eu. Vou deixar a lista dos produtos que eu usei da Miss Lari aqui no box de informações pra vocês. E não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!